Vamos lá pessoal, boa tarde a todos, primeiro obrigado pelo espaço de vocês, o tempo de vocês aí está conosco, eu sempre digo, vocês tem esse papel fundamental de fazer a interface nossa com a torcida e hoje aqui apresentando o Fabrício, estou apresentando formalmente, porque eu acho que o cartão de visita dele já foi dado aí com a grande contribuição que ele já teve agora esse final de semana, Fabrício representa muito bem a versatilidade que a gente procura num jogador, num futebol moderno, um futebol que precisa de atletas com dinamismo e ele representa muito bem, isso aí foi algo que nos chamou a atenção, né Jorge, quando nós estávamos avaliando o estilo de jogo dele e a gente ficou realmente muito contente em poder contar com ele por essa temporada, então Fabrício, bem-vindo, obrigado ao esporte, é um prazer contar com você aqui esse ano conosco, desejo muita sorte e que você possa cada vez mais contribuir com os nossos desafios aí ao longo desse ano. Exato, e só reforçando também, boa tarde a todos, a maneira e a forma do nosso processo de contratação, né, que é feito de muitas mãos e o que cada vez mais a gente mostra da não personificação de uma contratação. Então, apesar dele ser um estrangeiro e o Mariano também conhecer a nossa área de mercado, diretoria, a gente trabalhou em conjunto para poder chegar à conclusão e principalmente por essas características que o João colocou, né, dele poder nos atender nessa temporada. Tá bom, pessoal? Fabrício, boa tarde, vou falar devagar para que você possa entender melhor, mas qualquer coisa você pede para a gente repetir. Seja bem-vindo ao esporte, sou Sara, repórter da Globo e esse seu cartão de visitas, como já foi dito aqui, não poderia ter sido melhor, a torcida já te abraçou muito nesse primeiro contato que teve com você e foram ali 53 minutos, um tempo só, se assim a gente pode dizer. O quanto que isso também já te dá um gás, já te deixa mais, mais vontade ainda de brigar por uma vaga, já que Mariano Soucio nitidamente ainda está procurando o esporte ideal, o quanto que isso te dá ainda mais gás, esse apoio da torcida, o teu desempenho no primeiro jogo para já brigar pela titularidade. Obrigada. Olá, muito não entendi, mais ou menos. Bom, eu estou muito contento de ter debutado, e, bom, com uma vaga no Clásico, e, bom, tenho que seguir metiéndole para poder ganar-me a titularidade, seguir demonstrando e seguir trabalhando. Boa tarde, Alessandro Matias, canal Eu Prático Esporte TV no YouTube. Eu acho que você ainda não está sabendo a notícia aqui para ti, hoje pela manhã, os torcedores no nosso canal, estavam te chamando de El Diablo Loro, Loro. Não sei nem se sabe o que é. Gostas deste apelido? E dentro da tua estreia, a gente viu, o torcedor gostou, todos gostamos, eu te pergunto, a prioridade é jogar lateral ou pelo meio? Claro que qualquer um interessa, mas tua preferência. Obrigado, seja bem-vindo. Bom, obrigado. Sim, me gusta o apodo do Diablo Loro. Estão loucos, os hinchas, a torcida louca, louca. E posição qualquer, a que o equipe necessite, a que o Mariano me diga, eu vou jogar em qualquer posição. Não tenho preferência, eu jogo para o que necessite o equipe. Fabrício, bem-vindo a Pernambuco, ao Brasil. Quando o esporte te convidou, quando o esporte entrou em contato com você, que informações do clube passaram para você? O que é que você estava sabendo sobre as informações do clube, estrutura, time também, na montagem do elenco? E o que você conhece, já conhecia do Mariano Sosso? Bem-vindo. Bom, muito obrigado. Sabia que era um clube grande, por isso tinha muitas ganas de vir aqui, de jogar em Brasil também, que é uma liga muito linda. E, bom, também me gostava muito a ideia de vir a jogar com o Mariano, que é um grande treinador, que tem uma ideia de jogo muito bonita, que me gosta. Assim que, bom, iremos para os objetivos deste ano. Fabrício, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez a Recife. Você falou que não tem preferência de posição, pode jogar de volante, pode jogar de ponta, mas o torcedor do esporte gostou bastante da sua participação ofensiva. Eu queria saber de você se você se sente confortável se o Mariano Sosso chegar, se vai jogar essa temporada deste ano como um ponta-direita. Você se sente preparado para assumir essa responsabilidade, que é uma posição que o torcedor do esporte deseja há muito tempo. Um jogador como você, um jogador que finaliza, que busca o drible. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa posição para você. Como eu disse a ele, que, bom, igual é mais lindo jogar em frente, mas, como eu disse, que me dá o mesmo. O que o equipo precisa, eu aí vou estar. E, nada, o que o Mariano diga vai estar bem, porque, bom, o analiza bem com seu grupo de trabalho. Fabrício, boa tarde. Bem-vindo ao Recife. Sucesso com a camisa do esporte. Você falou do desejo de trabalhar com o Mariano Sosso. Queria que você pudesse falar mais um pouco o que trouxe esse desejo a você de trabalhar com o Sosso. E, nesses dias, aqui em Recife, o que já conheceu da cidade, da cultura local? Houve tempo para isso ou somente trabalhar, jogo, pensar em futebol? Obrigado. Bom, eu tive vários treinadores que eram do estilo jogo de Mariano, por isso me seducia a vir e que ele me siga ensinando. E, nada, da cidade ainda não pude conhecer, estou vivendo aqui. E, nada, espero já encontrar algo para, algum apartamento para viver e, nada, estar tranquilo e, bueno, disfrutar um pouco da cidade.